Fala mergulhão, bom dia! E aí, olha só, a página Pneia Sub tá partindo pra mais uma trip. Fala mergulhante. Fala mergulhão, cheguei na frente. É uma pousada bem natural. E na primeira vez que eu estive aqui, mergulhão, eu fiquei muito surpreso com o lugar. Porque é um lugar maravilhoso demais. Parece ser um sítio. É mais do que uma pousada. Não é só uma pousada, não. É um sítio gigante. Ele é todo cercado por verde Todo lugar que você vai tem verde, tem camping Tem muita mata Então é um lugar muito bonito para se visitar E é a primeira vez que eu vim, cara Fiquei, assim, surpreso demais E hoje, toda vez que eu venho, tenho uma surpresa diferente Além da recepção, que é maravilhosa pelo Léo Pelo pessoal que ajuda ele aqui Mas hoje eu tive uma surpresa muito bacana Eu ainda não tinha visto, ainda não tinha vivo nesse lugar aqui No quarto onde eu estou hospedado E eu quero te mostrar a maravilha desse lugar Tá beleza? Se liga Essa é a primeira vez que eu venho nesse quarto E o Léo sempre surpreende Ó, as coisas já estão aqui, tudo guardado Tá linda e tudo E agora, meu irmão, eu vou te mostrar a vista desse quarto A vista desse quarto é algo de outro mundo E você não pode perder a oportunidade de vir aqui visitar Tá bom? Quando você vier, você fala Olha, eu vi que o Brás ficou no quarto É o quarto número 1 É... na suíte número 1 Quero ficar lá também Então, meu irmão, se liga Se liga nessa vista E eu vou te mostrar pra você E eu vou te mostrar pra você